Olá, boa tarde, estamos iniciando aí, vamos, o Instagram tá informando a turma que a gente tá iniciando, agora valendo, né, vou ver aqui, olá, Rafaela Araújo, ô Vanessa Maldaner, o FSM, muito obrigada, nossa ex-aluna aqui, egressa, opa, o Marcelo já tá aí, já vamos te chamar, Marcelo, peraí que nós estamos só se organizando aqui, tá bem, tem que dar um tempinho pra, pra, pro Instagram chamar as pessoas, pra gente ter o maior número de pessoas possíveis aí, tá bem? Então, já te chamamos, Marcelo, tudo bem, pessoal? Tudo jóia, Camila, ó, Camila é nossa, tá sempre conosco, tudo jóia, Camila, bom te ver, ó aí, ó, Rizelane Delucena, o FPB no ar, legal, Rizelane, prazer, tá? Então, se apresentem, acho até legal se apresentar, eu acho que a Camila, se eu não me engano, é do, é do Pará, é, Ricardo também está dando oi aí, tá bem? Tudo jóia, então, Camila, legal, errei que tu é do Pará, Rafaela Araújo, da UFLA, mais um tempinho aí pra gente chamar, né? Ah, não, a Camila, a Camila é do Rio Grande do Sul, desculpa, do Amazonas, opa, pertinho do Rio Grande do Sul, Amazonas, ela fez uma, um brinquedo aqui comigo aqui, tá bem? Daniel Pinheiro, a, Daniel Pinheiro, UFV, legal, Daniel, vou te ver aqui de novo, prazer, Rayane Guimarães, UFRA, do Pará, agora sim, né? Mais alguém aí pra gente já iniciar, quem quer se apresentar aí, pessoal, né? Então, hoje, a live vai ser de um tema, é, super atual, né? Do qual tá todo mundo aprendendo sobre, né? E aí a gente tá, tá convidando, né? Convidamos aí um colega, que é o Marcelo Rossi, vamos se apresentar agora ao Marcelo Rossi aqui, né? Pra comentar agora esse tema. Ana Clara Trancoso, UFV, prazer, Ana Clara, Rosinha Silva, UFPB Areia, tudo jóia, pessoal. E aí, Marcelo, beleza? Tudo bom, Gisele? Tudo jóia. Marcelo, primeiro queria iniciar aí, agradecendo, né, a tua disponibilidade, tu fiz a proposta e tu, em nenhuma maneira, titubeou, né? Já não, vamos lá, vamos conversar, né? Então, Marcelo, assim, já agradeço prontamente, né? Esse negócio de falar ao vivo, a gente gosta de uma sala de aula, né? Mas esse negócio ao vivo é diferente aí, né? Então, não se preocupe com isso, né? Tô querendo que seja informal mesmo, por causa disso, dessa maneira. E eu queria que tu aproveitasse e comentasse da tua carreira, da tua trajetória até aqui, né? Das tuas linhas de pesquisa, do laboratório, enfim, né? Fique à vontade aí pra se apresentar. Obrigado, Gisele, pelo convite. É um prazer aqui poder contribuir com o seu projeto. Bom, eu sou formado em engenharia mecânica pela Universidade Federal de Berlândia e iniciei, e logo após que me formei, eu comecei a fazer o mestrado na área de fabricação metal mecânico. Enquanto eu fiz o, estava fazendo o mestrado, eu acabei fazendo também a graduação em engenharia elétrica na área de telecomunicações, que trabalha bastante com sinais. Quando eu me formei, eu fui fazer, então, doutorado na área de processamento de imagem, e processamento de imagem é algum tipo de processamento de sinal. É um caso especial que tem os sinais de duas dimensões, mas ainda assim o processamento de sinais. Lá no meu laboratório, eu tento trabalhar com robótica, automação, usando visão computacional, e também tem alguns projetos de acessibilidade, inclusão. Nós estamos desenvolvendo alguns equipamentos que poderiam, poderão auxiliar deficientes visuais a estudar engenharia eletrônica. Então, nós temos alguns projetos em andamento, alguns pedidos de patente, e estamos trabalhando nessa área. Que legal, Marcelo, que legal. E, bom, só lembrando, né, o Marcelo, então, está lotado, né, é professor da Universidade Federal de Pelotas, do Centro de Engenharias, né, e, na verdade, ele está mais concentrado para o controle automação ou para a eletrônica, Marcelo? Eu nunca, desculpa que eu nunca sei. Você me mata agora, pode me matar. Para ser honesto, eu também não sei. Ah, eu gosto tanto da eletrônica quanto do controle automação, né. Atualmente, eu sou coordenador do curso de engenharia eletrônica, mas eu também dou aula nos dois cursos, né, de maneira igual. Basicamente, 50% de cada uma das minhas atividades é em um dos cursos. Pois é. Então, dentro do Centro de Engenharias, nós temos mais, esses dois cursos, mais nove cursos, né, do qual a engenharia agrícola está vinculada também, né, e aqui a Universidade Federal de Pelotas tem muito da área agronômica, né, então o Centro de Engenharias é um centro novo, tem apenas dez anos. Marcelo, faz quantos anos você entrou aqui na universidade? Eu estou aqui desde 2013, né, então já tem sete anos. É, somos da mesma, do mesmo edital, então. Somos do mesmo edital. Então, tá bem, Marcelo, mas nos conte aí um pouquinho, o que que é esse tal processamento de imagens? Porque no mundo agrícola, isso agora é só isso que todo mundo quer saber e quer ver, mas afinal de contas, né, o que que é processamento de imagens? O que acontece muito, se você for analisar o seu dia a dia, a maior parte das atividades que você faz está relacionado com a sua visão, né, ela é uma função muito importante para nós. E aí, nós tentamos traduzir isso daí para que as máquinas possam também ter essa capacidade que nós temos. Então, a questão de processamento de imagem, a gente pode, vai depender de quem você conversa, mas dependendo de alguns grupos, vamos dizer que processamento de imagem é você pegar uma imagem qualquer e você conseguir realçar aquilo que você deseja visualizar, né. Então, por exemplo, no banner que você está usando aí, foi feito um tratamento em que ele conseguiu realçar os grãos de arroz, né. Então, dependendo da função que você faz, você consegue trazer mais evidência àquilo que você quer ver. E uma outra coisa que, ao meu ponto de ver, também está junto com o processamento de imagem, mas algumas pessoas separam, que é a visão computacional, que é a capacidade, então, de você ensinar a máquina a enxergar. Não só realçar, mas fazer com que ela também reconheça alguns elementos na imagem e trabalhe sobre esses elementos. Como, por exemplo, é possível usar a visão computacional para identificar grãos que estão bons e grãos que estão ruins e fazer a seleção daqueles grãos que devem ser descartados ou mantidos na produção. Tá, mas me diz, uma visão computacional já é inteligência artificial ou a gente está em cima da programação mais tradicional, vamos dizer assim? Todas essas áreas são muito novas, tá. Então, o que acontece? A gente pode definir, como inteligência artificial, a capacidade das máquinas em tomarem algumas decisões. E a gente definir visão computacional como a capacidade de identificar, através de uma imagem, um vídeo, uma foto, aquilo em que a máquina deve atuar. O processo de você definir, exatamente, construir um algoritmo que permite o computador identificar aquilo que você deseja, ele é difícil, porque às vezes você não tem a ferramenta necessária ou a visão clara daquilo que o computador deve seguir para identificar. Então, o que tem sido feito é usar a inteligência artificial aí no meio também. Então, são coisas diferentes, mas que elas se somam, né. Então, por exemplo, eu posso aproveitar um monte de imagens de arroz bom, um monte de imagens de arroz ruins, e aí eu separo elas em imagens de arroz bons e imagens de arroz ruins, e jogo numa inteligência artificial que vai buscar características nessa imagem que vão conseguir dizer com a próxima imagem que eu apresentar se aquele arroz está bom ou ele está ruim. Então, a gente usa um pouco desse inteligência artificial, machine learning, justamente para tentar buscar algumas características que a gente não consegue definir ou descrever tão facilmente através de um código computacional. Então, a gente cria uma rede neural e, através do treinamento, essa rede neural vai extrair informações da imagem, baseada, claro, no que nós classificamos como sendo uma imagem, por exemplo, de arroz bom e um arroz ruim, e ele vai conseguir criar um mecanismo que, para nós, inclusive, pode não fazer sentido algum, mas que computacionalmente consegue distinguir se aquele grão é saudável ou se aquele grão é doente, por exemplo. Então, a visão computacional está ligada com a inteligência artificial, mas a inteligência artificial é uma ferramenta que permite a gente desenvolver o raciocínio que o computador precisa seguir para poder atuar. Claro que visão computacional tem muito mais coisas do que simplesmente identificar se um determinado grão é saudável ou se ele é doente. A gente pode usar para fazer outros tipos de classificação, como reconhecer a distância de um objeto ao robô. Então, esse robô pode tomar decisões para qual direção que deve seguir. A gente pode usar também processamento de imagem, está sendo muito usado em drones, quando eles saem sobrevoando uma determinada área, o drone acaba vibrando e balançando muito. Então, a imagem fica tremida. Através de processamento de imagem, a gente consegue identificar alguns pontos semelhantes nas imagens e fazer a correção dessa vibração. Então, existem vários recursos que utilizam processamento de imagem e visão computacional. Mas, Marcelo, me desculpa, não quero tirar o teu raciocínio. Não, é só um exemplo que eu vou dar. A maioria dos smartphones modernos, eles possuem mais de uma câmera. Justamente porque cada câmera consegue extrair uma informação que depois, juntas, te dão aquela imagem mais... a imagem que mais agrada o público. Sim, eles fizeram de uma maneira que a gente se agradasse nas imagens. Exatamente. E aí não usa inteligência artificial nem nada, é só processamento. Então, só para poder diferenciar que inteligência artificial é uma ferramenta muito usada, mas são coisas distintas. Tá, mas, Marcelo, assim, vamos fugir do mundo agrícola, porque muitas vezes a gente tem que se espelhar nas demais áreas para crescer numa determinada área. Qual que é essa importância dessa técnica de processamento de imagens e por que ela virou moda exatamente neste momento? Tem algum motivo, algum fato de hardware ou de software? O que mudou aqui agora o processamento de imagens? Porque a gente tinha processamento de imagens muito no mundo meteorológico, né? Orbitral, com o pessoal, sei lá, do geoprocessamento, mas aí isso veio para o dia a dia da engenharia, né? E o que tu pode nos dizer sobre isso? Bom, o processamento digital de imagem, ele foi muito usado na área médica, né? Por exemplo, as tomografias são simplesmente combinação de diversas imagens em posições diferentes e conseguem te dar, montar, por exemplo, um boneco em 3D, né? E aí você consegue fatiar a pessoa ali e ver todos os sintomas ou algum problema que ela possa ter. Eu acredito que outras áreas estão beneficiando do processamento de imagem agora por questão de evolução de duas coisas. Primeiro, os algoritmos usados no processamento de imagens, né? Que foram evoluindo ao longo dos anos até tornarem algoritmos que consigam extrair informações de forma mais clara, né? E também do poder computacional, né? Alguns equipamentos aumentaram o poder computacional de forma drástica, né? Por exemplo, atualmente os smartphones que nós temos têm poder computacional muito mais potente do que os computadores que eu tinha na minha infância, né? Então, teve essa possibilidade de utilizar ferramentas computacionais mais custosas para outras áreas, porque os equipamentos conseguiram ter mais capacidade. Outra coisa também que a gente não pode descartar, hoje a gente vive uma época chamada de Big Data, né? O que que é isso? É uma era em que a gente consegue identificar a grande quantidade de dados, né? Então, por exemplo, você fizer uma busca por carros no Google e clicar no menu de imagens, você vai ver uma lista enorme de carros, né? Então, essa questão do Big Data permitiu que a gente deu ferramentas para a evolução da inteligência artificial. Então, hoje em dia, eu posso simplesmente ir lá no Google, digitar carros, eu pegar milhares de imagens de carros, digito bicicleta, pego milhares de imagens de bicicleta, jogo numa rede neural, ela vai ser treinada para dizer se naquela foto tem uma bicicleta, se naquela foto tem carro. Então, conseguiu prover mais ferramentas para a visão computacional, que hoje em dia a gente consegue dizer, usando um smartphone, fazer busca de algum produto que a gente queira, classificar se aquilo é um carro, se é uma pessoa, né? Isso permitiu, então, que a gente pegue esses dados do Big Data e treine uma rede neural que vai ser acoplada num carro, e esse carro vai obter imagens da câmera para saber se na frente tem um carro, se tem uma pessoa, de quem que é a preferência. Então, foi um conjunto de coisas que aconteceram nesses últimos anos que está relacionado com a disseminação da informação através da internet que permitiu tanto melhorar alguns algoritmos de processamento de imagens quanto melhorar alguma inteligência artificial. E essas duas ferramentas se somam para fornecer os serviços que nós temos interesses hoje. Para você ter uma ideia, teve dois estudiosos, dois estudiosos, o tal de Viola e o Jones, que passaram muito tempo para poder descrever, por exemplo, o que um computador tem que olhar no rosto humano para dizer se aquilo é uma pessoa, se aquilo não é uma pessoa. E hoje em dia, com o Big Data, você pega o que é uma pessoa, pega o que não é uma pessoa, e treina uma rede neural, e você consegue resultados muito mais precisos do que o Viola e o Jones conseguiu. Então, eu atribuo essa questão de destaque, neste momento, de processamento de imagem, de visão computacional, também a evolução e o surgimento do Big Data, que permitiu a gente usar outras ferramentas que facilitassem o processamento de imagens e a visão computacional. É, eu concordo contigo plenamente, porque na área agrícola, a gente tem, se a gente pensar, o produtor rural, ele tem um histórico da área dele muito grande, mas muitas vezes isso está, ainda não está classificado como um Big Data, ele tem informação em vários lugares, e ainda ele não se identificou, muitas vezes informações até em papel, que precisam ser transferidas, digitalizadas de alguma forma, mas há muito dado aí para ser questionado e ser visto, e essa questão também de capacidade computacional para a gente ter redes neurais profundas, com muita capacidade de informação, e isso é uma coisa sensacional também. Então, acho que tudo isso está crescendo. Mas o que precisa mais para ampliar esses trabalhos com processamento de imagem? Você acha que vai ficar muito isso? Bom, esse ano é um ano atípico, acho que todo mundo que puder vai trabalhar com medicina, ou com algo relacionado a coronavírus. Mas eu sei que aqui em Pelotas, a área de vocês é chamada muito, tem um arranjo produtivo local aqui, de equipamentos médicos, e que chama muito o trabalho de vocês. Mas o que está precisando? É preciso de gente que entenda de processamento de imagem? O que precisa para essa área ampliar nas demais áreas? Olha, eu vejo que é uma área muito nova neste momento. Existem várias técnicas boas, mas não tem muitas pessoas que têm domínio dessa área. E quanto forem surgindo mais pessoas com domínio nessa área, vão surgindo mais visão de como essa área de processamento de imagem, visão computacional, consegue atender. E vai depender muito da criatividade do pessoal que está atuando na área. Como eu disse, visão computacional é a tentativa da gente ensinar o computador a enxergar para ele poder ter o mesmo sentido de visão que nós temos. Claro que você vai treinar para ele fazer alguma coisa mais específica. mas a gente pode esperar aí em poucos anos devem estar surgindo diversos auxiliares robóticos para a humanidade. Se fala muito em veículos autônomos, mas a gente pode trazer isso um pouco mais para dentro de casa. Por exemplo, já se vende aspirador de pó robóticos que fazem a faxina de carro, de casa. Eu vejo alguns projetos de pessoas que estão desenvolvendo robôs para os auxiliarem em casa, pessoas que tenham alguma certa dificuldade, pessoas que não conseguem... Opa! Acho que caiu aqui o nosso convidado, o Marcelo. Vamos ver se a gente consegue chamar o Marcelo de novo aí. Acho que... Vamos ver se... A internet, né? Então, a conectividade é algo que a gente precisa muito também. Marcelo, caiu, hein? Sim, estou de volta. Para mim, isso também é uma dificuldade, principalmente na área agrícola, essa tal de conectividade, porque a gente vai precisar dela muito para essas coisas também. Mas termina aí seu raciocínio, por favor. Eu estava falando de alguns robôs que é o CIR. Isso. Aqui na cidade de Pelotas, tem a empresa Freedom, que se denomina a maior empresa de veículos elétricos do Brasil, né? E ela trabalha com cadeiras de roda, né? E algumas pessoas não têm a capacidade de manipular a cadeira de roda. Então, eles estão tentando, estudando o mecanismo que a cadeira de roda consiga se locomover pela casa para poder guiar essas pessoas, né? E eles já tentaram diversos tipos de equipamento e verificaram. Não tem como a gente sair daqui se não for usar câmeras, né? Identificar os objetos através de câmeras. Então, eu vejo que vai... Quanto mais pessoas tiverem conhecimento da área e estarem relacionadas com seus problemas específicos, mais oportunidades vão surgir aí de trabalhar com processamento de imagem e visão computacional. Basicamente, tudo aquilo que a gente faz com os nossos olhos, a gente vai conseguir fazer com o computador também. Isso é uma coisa impressionante, né, Marcelo? Bom, acho que nós temos mais ou menos a mesma data, acho que sou um pouco mais velha que ti, mas como a câmera fotográfica, né? A câmera fotográfica de filme revelado e aí vem pra câmera, né, vamos dizer assim, mais eletrônica e aí veio pro celular e a gente tem... Porque quando se falava de visão computacional, você pensava de coisas enormes, super processadores, né? equipamentos de captação de imagem super grandes, né? Alguma coisa tipo NASA, assim, né? E agora tu tem, né, pequenos olhinhos, né, minúsculos olhinhos que muitas vezes você nem sabe, é uma câmera ali que tá fazendo esse papel, né? Essa questão de hardware tem ajudado muito também, né, Marcelo? Sim, o hardware tem ajudado, né? Como eu disse, o celular que eu uso hoje em dia é mais potente do que o computador que eu tinha na minha infância. É, porque tu tinha um 286 e o que que tu tinha lá? Olha, o meu primeiro computador eu nem me lembro, eu só lembro que ele tinha preto e branco e o só rodava DOS. Mas é isso aí, Marcelo, quer deixar aí um recado? Tu quer... Fica à vontade aí para as suas considerações finais aí. Ah, eu... Eu não sei, eu saberia muito bem o que dizer, mas o que eu posso passar é isso, né? Existem diversos problemas que a gente resolve hoje no dia a dia, através de... A gente visualiza alguma coisa e depois a gente age em cima e a gente pode transportar isso para o processamento de imagens, né? Então, podemos atuar tanto na área agrária, área industrial, algumas técnicas de controle de robôs tem algumas falhas no posicionamento, né? E que são corrigidas com visão computacional. A gente pode usar visão computacional em áreas médicas, né? Como a Gisele mesmo disse, hoje tem diversas câmeras minúsculas espalhadas por aí, principalmente nos nossos smartphones, que podemos tirar proveito disso, né? Alguns sites de compra e venda, você aponta para o produto e ele já te encaminha para um link de uma loja que tenha, aquele produto você pode comprar, né? Então, são diversas coisas que você não consegue descrever às vezes no papel ou com palavras, mas que você tem, consegue descrever através de imagens, você consegue realizar com processamento de imagens. Então, vejo que está indo muito agora na área de classificação, de escolha ruim, o que é uma coisa, o que é outra coisa. e na área de robótica para fazer orientação de robôs, né? Tanto dos seus manipuladores como a própria localização dos robôs. E tomada de algumas decisões, né? Muito usado para acessar imagens e satélite para prever, fazer previsões do tempo, prever se precisa irrigar a plantação ou não, né? E há um tempo atrás algumas, se eu não estou enganado, ruínas aztecas foram descobertas dentro de florestas através de imagens de satélites também, né? Então, até na área de história, antropologia, estão sendo usados processamentos de imagens para identificar os objetos. Então, basta o pesquisador verificar um problema que ele queira trabalhar e que ele consegue, de certa forma, usando a visão dele, definir qual o caminho deve seguir. E isso a gente consegue trazer processamento de imagem, visão computacional e ensinar o computador a tomar algumas decisões que às vezes são mais rápidas e às vezes até mais precisas do que o que o humano faz, porque às vezes não acorda muito bem naquele dia, está mais cansado, e outros problemas pessoais podem estar envolvidos no computador. computador, não. O computador, ele, eu costumo dizer nas minhas aulas que ele é um cavalo de carroça, né? Ele só consegue enxergar aquilo que você diz que ele tem que enxergar e ele vai fazer, né? É isso aí, Marcelo. Muito obrigada aí, obrigada pela tua fala, obrigada pela tua disponibilidade aí, né? E aí, bom home office para você aí. Quem sabe a gente não te convida para uma live aí de inteligência artificial só para ter mais um papo sobre isso, beleza? Eu agradeço bastante o convite, tá? Fico à disposição também, se quiser convocar novamente para continuarmos esse assunto, entrar em outros detalhes ou até mesmo outros assuntos que eu possa colaborar. Muito obrigado, Gisele, pelo convite. Beleza, vamos convidar agora a nossa outra convidada, vou deixar o Marcelo cair aqui, vamos chamar a Rita Monteiro para conversar um pouquinho, tá? Estamos aí chamando a Rita, são 4h31, então quem quiser depois contato com o professor Marcelo Rossi a gente pode repassar também depois. Oi, Rita! Oi, professora! Boa tarde! Tudo jóia? Tá me ouvindo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo? Perfeito! Tá. Então, Rita, vamos lá, que o pessoal gostou muito do Marcelo e tal, mas ele tá louco pra ouvir coisas aí da área agrícola, né? O Marcelo é um cara da área mecânica, né? E eletrônica e ajudou muito, né? Sou uma pessoa que trabalha muito nessa área, mas vamos contar um pouquinho aí, né? Na verdade, quando a gente te chamou, né? Os guris dizem, né? Do nosso laboratório, foi convocada. Foi convocada, é. Não há opção de escolha, para não. Então, a Rita é a mais nova mestranda da turma, né? Então, ela é a novata, então, ela tá com uma responsabilidade aí maior, mas é brincadeira. E a Rita, na verdade, ela tá ajudando a gente, né? A gente fez três trabalhos de conclusão de curso na engenharia agrícola, né? Um com a Amanda, outro com a Vanessa Maldaner, que tá nos assistindo, e outro da tua própria, do teu próprio trabalho de conclusão de curso, né, Rita? E, na verdade, quem nos ajudou inicialmente foi aí o professor Adamo, né? Ô, Amanda entrou aí. Ô, Amanda Cury, estamos falando de ti. Ó, viu? Essas engenheiras são demais aí. Elas sabem quando a gente fala delas. E aí, né, Rita, vamos contar um pouquinho dessa história, desses trabalhos aí, né? O trabalho da Amanda, o que que foi propriamente dito? Bom, o trabalho da Amanda foi que deu início a nossa linha de processamento de imagens no laboratório, né? O trabalho dela é sobre sementes de soja esverdeada. A ideia era, através do RGB, achar uma componente de cor que separasse, que fosse, que separasse as sementes de sojas esverdeadas, né? Aí a gente, como deu início a esse trabalho, chegam aos lotes das sementes, a gente fez a separação delas de uma maneira manual, separou as sementes esverdeadas em dois, em tons amarelos. Verde intermediário 1, que seria uma semente amarela esverdeada. Verde intermediário 2, que seria uma semente verde amarelada. Depois disso, a gente, através de um fundo monocromático de cor preta, a gente escolheu o preto, porque antes disso a gente fez alguns testes e resolveu escolher, achou que o preto seria melhor para fazer a captura das imagens. A gente fez a captura dessas imagens e depois disso introduziu elas no MATLAB. Através de um script, a gente gerou os histogramas, gerou as médias e depois disso a gente fez algumas análises estatísticas. Então, pera aí, vamos falar aí, né? Então, vocês vejam que todos os filtros, que foi o que o professor Marcelo disse ali, né? Então, dar mais ênfase a determinada coisa, né? Foi feito nesse trabalho com o MATLAB. Então, teve que programar, fazer um script, que é o que a Rita está dizendo, linha por linha, né, Rita? Isso, isso. E o que é mais interessante é que a gente estava pensando numa situação específica. A gente estava pensando num selecionador eletrônico, né? que é usado para arroz, geralmente ele é monocromático, ele usa tons de cinza. E a gente queria, então, pegar o vermelho, né? O vermelho, verde e azul. E azul, né? Para verificar, então, se a gente poderia conseguir, né? Com essas componentes de cores, alguma informação a mais. Até porque a gente estava tentando pensar um equipamento que é muito usado para arroz, para soja, né? Então, foi nessa linha. A Gleice Costa pergunta se é uma assinatura espectral. Na verdade, Gleice, assim, ó, não é uma assinatura espectral porque a gente não pega todo o espectro, tá? Nesse trabalho específico, a gente não pegou todo o espectro. Seria muito interessante se a gente tivesse o espectro inteiro para trabalhar, tá? Mas, na verdade, a gente pegou bem delimitado o visível ali, né? Mas, então, tá, Rita. Aí, então, se trabalhou com esses dados, né? E que resultado aí? Será que a gente pode contar? Isso não está publicado ainda, a revista tem que aceitar a gente ainda. Pois é. É uma brincadeira. Não, o que a gente... Eu ia dizer que o que a gente poderia falar é que foi diferente da escala cinza, né? Exatamente, é. Então, na verdade, teve uma componente em específico, tomara que as revistas aceitam logo o nosso trabalho depois dessa live, né? Tem uma componente específico que a gente consegue separar bem, né? Mas é claro, aí a gente bateu um papo na terça-feira sobre sementes esverdeadas, né? Então, na verdade, a questão técnica, né, Rita, está vencida. A gente conseguiu vencer isso, né? É uma questão muito mais do dia-a-dia do beneficiamento lá para separar. Mas seria bem possível utilizar um determinado campo. O Rodrigo Ferreira quer spoiler, Rita. Olha aí. Aí depois eles não aceitam a publicação, Rodrigo. Depois a gente passa para você aí, tá bem? Então, teve isso. E depois do trabalho da Amanda, qual que foi, Rita? Depois do trabalho da Amanda, na sequência, veio o meu TCC, que era sobre o parâmetro de separação de defeitos no arroz. Aí a gente utilizou o arroz branco e o arroz parboizado. E os tipos de defeitos que a gente focou foi ardido, manchado e picado, gessado e marinheiro. Esse também, o processamento também foi feito com uma componente da escala RGB, vermelho, verde e azul. E nesse trabalho a gente incluiu a escala cinza, que é muito utilizada nas indústrias. Então, o processo foi praticamente o mesmo que a gente utilizou no trabalho da Amanda. A gente fez um script também, no MATLAB. Todo o processo foi praticamente o mesmo. não teve muita mudança, no caso. É, na verdade, a inovação aí desse teu trabalho foi que a indústria de arroz usa muito para o gessado, né? Sim. para aquele defeito típico que é o gessado, barriguinha, né? E a gente queria que esse mesmo equipamento, que a gente pudesse utilizar esse mesmo equipamento com outra, vamos dizer assim, com outra calibração, né? que ele pudesse ser usado para separar os demais defeitos, né, Rita? Então, por causa disso, todos esses defeitos, né? E o mais bacana, claro, né? Que para cada defeito tem a sua característica, né? A gente tem que dar um ênfase diferente para cada defeito, mas a gente buscava uma componente que separasse o máximo possível tudo, né? O máximo possível. para que depois que a gente ajustasse dentro do... Esse trabalho está publicado, né, Rita? Esse está, esse a gente pode dar o resultado. Então, diga o componente, por favor, aí, o resultado. Então, a gente deixou alguns resultados variados, por exemplo, para o gessado, ele poderia ser separado no arroz branco e no arroz parabolizado na escala de tom azul. A escala vermelha, ela não poderia ser usada para separar nenhum dos defeitos, nem no arroz branco, nem no arroz parabolizado. A escala verde, de tom verde, ela poderia ser usada para separar os defeitos do arroz parabolizado e o que nos chamou mais a atenção foi a escala cinza, que ela é a mais utilizada nas indústrias, mas ela apresentou resultados intermediários, então ela não seria a mais indicada para ser utilizada na separação dos defeitos. Mas você vê que é interessante esse papo que a gente teve com o Marcelo antes, né? Sim. Esse equipamento foi feito numa época onde a possibilidade de processamento de imagem era muito limitada, é um equipamento dos anos 70, 80, né? Então não tinha processamento suficiente ou equipamento suficiente para processar o tamanho das imagens que precisariam. Imagina que você tem que tirar milhares de imagens por minuto e ainda o equipamento tem que ter tempo para separar eles, na verdade tem um sopro que retira eles do processo, né? Mas a gente, na mesma época, né, Rita, do teu trabalho, a gente viu que tinha um equipamento no mercado com a mesma ideia, né? Com a mesma ideia, mas o custo, o benefício dele era muito alto, né? Então eu acho que aí entra o que a senhora falou na live de terça-feira, que talvez um equipamento com as adequações corretas poderia ser utilizado para a separação dos grãos, no caso. Foi o que a senhora, a gente, na outra live, estava sendo falada, né? É, naquele caso era específico para as sementes verdes, mas a gente vê que o equipamento ainda ficou muito caro, né? Sim. Você levou drasticamente o valor por causa da quantidade de vídeo e processamento de imagem e processador dentro, né? uma barreira de hardware ainda considerável, mas é bem interessante também o trabalho. E o último trabalho, Rita? O último trabalho... Daqui a pouco o Instagram... Daqui a pouco o Instagram é o tipo de agente, a gente não tem nada a falar. Que foi da Vanessa, que é processamento de imagens na identificação de sementes de soja com enrugamento de tegumento. Esse trabalho também, a gente utilizou processamento de imagens através do RGB, só que nesse trabalho a gente já conseguiu migrar do MATLAB, que era... Que a gente tinha que introduzir o script para o ImageJ, que é um software que é muito utilizado para processamento de imagens. Na minha opinião, ele é... Deu uma queda de energia, não sei se deu aí para ti do outro lado da cidade também. Não, não, não. Tá, aqui seguiu. É, mas aqui deu um estouro grande aqui. Continue falando, Rita, onde você estava. Então, a gente... Nesse trabalho, a gente já utilizou o ImageJ, né? Aí, com isso, a gente também fez o mesmo processo, capturou as imagens, fez a introdução delas no ImageJ, e depois disso, a gente conseguiu fazer uma caracterização dos danos visíveis. Então, a gente conseguiu caracterizar esses danos em alto, médio e baixo. E, através disso, ver um parâmetro de seleção das sementes danificadas. É, que o trabalho da Vanessa, esse terceiro trabalho, é em cima de dano por umidade, que a gente estava vendo que dentro da indústria da unidade de beneficiamento de sementes, esse dano tinha crescido num valor bem considerável. Ele é muito visto por uma análise de tetrasóleo, mas quando vai para o meio da unidade de beneficiamento, a gente pouco conseguia retirá-lo, vamos dizer assim. Então, a gente queria dar uma alternativa para a área de beneficiamento de sementes com algum tipo de seleção eletrônica, vamos dizer assim, ótica, nesse caso. E foi bem positivo, a gente também conseguiu uma componente aí, eu vou... Não vamos dizer... A gente não pode dar spoiler também, porque não foi explicado ainda. Na verdade, está submetido aí, né? É, isso. Estamos esperando. Estamos esperando aí, né? Na verdade, assim, são trabalhos bem legais, né, Rita? Foram trabalhos assim, bem da área de engenharia, eu acho que o crescimento aí, depois a Amanda pode fazer um comentário, aí a própria Vanessa que está assistindo a gente, né? Foi um crescimento dentro da formação de vocês como engenharia, né? E eu acho que o professor Marcelo foi bem feliz, parece uma coisa monstruosa, e depois que a gente trabalha, a gente vê, né, que na verdade, né, o processamento de margem é justamente isso, a gente encontrar uma maneira de fazer a máquina enxergar aquilo, né? E isso é bastante interessante, e cada vez mais na área agrícola se precisa, na área de sementes também, né? A gente teve uma tese de doutorado que foi do professor André Brunes que agora está na URGS, né? Que fez comprimento de raiz, comprimento de parte aérea, também naquela época era com Matlab, né? Então, também foi um trabalho dessa maneira, né? E a gente está, claro que há demandas, né? As demandas são muito grandes, então precisamos de alunos para pegar aí mais uma demanda dessa de processamento de imagem, né? E para a gente trabalhar com isso. A Edna Ursulino, Alves, está perguntando se Tetrazole está realizado através de avaliação Eu acho que é 2019 do pessoal da UFPR Vou errar. Eu acho que é a Tecnológica do Paraná. Bom, é Ponta Grossa, tá? Posso te passar o nome dos pesquisadores depois, né? Que é uma turma lá eles têm um mestrado voltado para computação agrícola. eles trabalham muito nessa linha de computação ciência da computação com agricultura e eles têm feito trabalhos nessa linha, tá? Eles têm avançado bastante o único questionamento que eu faço a eles e eles de certa maneira sabem disso é que eles trabalharam com muito pouco imagens, né? As imagens deles eram bastante restritas porque eles não eram da área de sementes propriamente dito e a gente na área de sementes a gente tira muito pouco foto a gente captura muito pouca foto é uma coisa impressionante dentro da UBS dentro do campo a gente se utiliza muito pouco dessas coisas e aí quando a gente vai trabalhar a gente tem muito pouco dado então, né? E aí isso é de certa maneira julgado, né? Por quem trabalha nessa linha de processamento de imagens porque eles estão trabalhando com big data com zilhares de imagens, né? E a gente tem aí mil imagens quando a gente tem, né? Então, o trabalho deles tem muito menos do que isso e aí fica realmente difícil de dar uma estimativa, né? mais assertiva que isso é uma coisa extremamente cobrado o quanto de efetividade de assertividade tem esse tipo de técnica então, com poucas imagens a gente a gente tem pouco disso Bom, Rita quer dizer alguma coisa a mais? Não, realmente a Edna desculpa, Rita a Edna realmente é muito subjetivo os analistas tem que ser muito bem treinados para fazer isso né? Isso se a gente falar de soja eles tem ainda que analisar vigor, né? Mas realmente viabilidade então de qualquer espécie seria uma coisa tão fácil da visão computacional fazer mas ainda isso por incrível que pareça ainda está assim caminhando né? A gente precisa de mais engenheiros né? cientistas da computação ou na ou enfim né? Pessoas que se interessem por processamento digital de imagens né? Isso é o que a gente realmente precisa Fala Rita Não, eu quero eu quero dizer que o processamento de imagens é uma área que tende a crescer bastante eu acho também eu concordo com a senhora que tem mais gente interessada não é um bicho de sete cabeças como o professor falou e agradecer a oportunidade acho que me saiu bem não sei mas saiu sim e que qualquer coisa eu estou à disposição se alguém tiver alguma dúvida alguma coisa assim como o pessoal do laboratório eu também estou à disposição que eu puder ajudar Perfeito Então gente assim daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente lembrando que essa ideia das lives veio em cima da pandemia porque a gente está muito pouco em contato a gente nem deve estar se vendo então somente um trabalho nosso está sendo conduzido porque não há como não fazer agora que é o trabalho do Romário tem uma turma lá no nosso prédio lá no 33 trabalhando lá com arroz exatamente nesse momento então a gente queria motivar o nosso pessoal e quem mais a gente pudesse aí alcançar com temas pertinentes que a gente considera pertinentes e que a gente tem trabalhado com isso então semana que vem então na terça-feira tem um feriado nós temos trabalhado muito de casa então nós não vamos fazer live na terça-feira do feriado senão o Tiradentes vai ficar vai ficar de mal conosco brincadeira mas na quinta-feira nós vamos ter ainda ainda não está acertado o tema porque a gente está tentando falar com uma pessoa de uma secretaria de agricultura de um estado para conversar um pouquinho sobre os impactos do coronavírus na área agrícola mas a gente vai deixar vocês a par e quem precisar também se tem alguém aqui da graduação ou da pós-graduação ou enfim que precise que vá concorrer ao mestrado que precise de algum certificado tire um print da tela dizendo que você está aqui conosco manda para a gente CPF RG data de nascimento e-mail e a gente no final vai certificar a turma aí Rita muito obrigada um abraço para a sua família tá 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 bom muito obrigado até quinta-feira que vem então abraço tchau tchau tá bem pessoal então agradecemos muito valeu mesmo e até quinta-feira que vem a gente deixa vocês a par do assunto tá bem ou a MacVision está aqui conosco tem um equipamento muito legal de análise de imagens em arroz muito legal mesmo o trabalho de vocês a gente recomenda tá tchau gente até semana que vem